Ela é bandida e nós investe Tava num baile pagando de periguete Tirando onda com os maloqueiros Vença essa guerra quem pega pra cima Mete um braunela, mexe o campepeca Chupa no sumir que vem que vem Mete um braunela Olha o passinho do volante, do volante, do volante Braunelas, braunelas, braunelas Chupa no sumir que vem que vem Que é isso, bebê, tô te vendo, hein Braunelas, braunelas Chora viola, chora viola, chora viola Olha o passinho do volante Olha o passinho do volante, caralho Olha o passinho do volante Olha o passinho do volante Você que tá no paredão agora, aumenta o paredão Aumenta essa caixa de fósforo, negão Aumenta, aumenta Ela é bandida e nós investe Tava num baile pagando de periguete Tirando onda com os maloqueiros Vença essa guerra Joga pra cima, galera, vambora Oi, caralho Mete um braunela Mete um braun na bigadela Oi, mete um braunela Alcione paredão Mete um braunela Até agora, vai, 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 vai Braunela, 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 braunela Chupa no sumir que vem que vem, vai Ela é bandida e nós investe Beijo, lindona Tamo junto, meu amor Beijo, gostosa Tô tirando onda com os maloqueiros Vença essa guerra Faz o sinal da bandida O sinal da bandida Oi, mete um braunela Mete um braunela Car... Oi, mete um braunela É toda quinta-feira no GPS, bebê Vai, 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 vai Oi, braunelas, 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 braunelas Vai, 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 vai grandemente Ela é bandida